Volta Volta Faz tanto tempo que eu te vi Passei um momento e eu esqueci Nossa primeira noite vindo lá de mel Fazendo amor, olhando as estrelas do céu De tudo que passamos juntos De todas as loucuras que vivemos Nunca pude imaginar Que um dia pudesse acabar Volta E tem de ver pra mim Esse é o nosso fim Volta Já não aguento mais Me sinto incapaz Sinto falta dos seus beijos Meu corpo de tanto desejo Me sufoca Me sufoca Me sufoca Volta Já não aguento mais Me sufoca Me sufoca Me sufoca Me sufoca Já faz tanto tempo que eu te vi Me sufoca